Oi minha gente linda, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Deice mais conhecida aqui no canal como a mamãe da Carol hoje eu tô aqui no quarto da Carol no quarto de atividades da Carol se você não viu ainda, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu coloquei, fiz um tour pelo quarto da Carol e eu falei que esse quarto aqui é um quarto de atividades porque ela não dorme nesse quarto por enquanto então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês ela ganhou uma cama, a cama que era da prima dela e nós vamos reorganizar reformular o quarto dela e eu vou mostrar tudo pra vocês quer ver então? vem com a gente como é que faz? mostra pra mãe como é que faz? como é que faz? tá, mostra pra mamãe como é que faz a gente tá tudo bagunçado aqui ó a gente vai ter que organizar tudo a gente quer ver se coloca esse móvel pra essa parede aqui e esse daqui a gente quer ver se coloca a cama aqui e a cama aqui a gente já esvaziou aqui em cima a cama tá aqui já passou um pano tirei aquele móvelzinho dali agora a gente vai tentar mexer vou passar um paninho aqui rapidinho e a gente vai tentar mexer passaram um paninho agora já aproveitar os cantinhos onde estavam os móveis como é de noite a gente não quer fazer barulho com o aspirador e também não levantar a poeira com a vassoura eu venho com um pano úmido vou reunir eu pego e recolho a sujeira depois eu jogo direto dentro do lixo mamãe ó Carol dá tchau então pra girafa dá tchau pra girafa dá tchau pra girafa tchau tchau dá a boca dá a boca dá um beijinho na girafa dá um beijinho na girafa amor dá tchau pra girafa dá tchau pra girafa e pro macaco amor vai e no macaco também cadê o macaco aqui tá o macaco dá um tchau pro macaco tchau papá tchau banana tchau banana fala agora você vai pro outro lado dá tchau e vamos tirar agora né ó tem a nuvem dá tchau pra nuvem também tchau nuvem tchau sol é então dá tchau manda um beijo manda um beijo isso vamos lá tchau Legenda Adriana Zanotto Ó gente, então a gente fez assim, a gente colocou a cama aqui, o guarda-roupa ficou aqui, perto da janela, já tá de noite, olha só Todo mundo recolhido e nós aqui nessa bagunça E aqui ficou aquele móvel que ficava na parede de estar a cama Ele vai ter que ficar um pouco distante da parede, um pouco não, bastante distante da parede Porque ele não dá aqui a largura dele, ele acaba ficando na frente da porta ali, tá vendo? Então assim, a nossa ideia é depois tirar essa parte aqui de cima e trazer esse daqui mais pra cá Vamos ver se a gente consegue fazer, hoje a gente não vai fazer porque já tá muito tarde Mas vamos lá, né? Então gente, agora eu vou tentar mostrar pra vocês como que ficou Então aqui tá a porta de entrada, eu deixei ainda esse quadrinho Aqui que eu falei esse móvel, ele ficou na frente da porta, daí a porta não abre Eu deixei aqui ainda o baldinho dela com o lixeirinho dela com os equipamentos ali de limpeza dela Que ela pega sempre, então a gente entrou e tem essa visão A cama, o guarda-roupa e o balcãozinho aqui de atividades voltou pra frente da janela Ó, aqui tá os dos ursos A porta? A outra porta Ó, então aqui ficou a visão desse armário que ficava nessa lateral onde tá a cama É, ó, ele ficou pra cá Eu deixei só uns enfeites aqui O neném, né amor? Deixa a mamãe falar com os títulos aqui Aqui, Fih, deixei essa mesinha com os bonequinhos Esses aqui são todos os bichinhos E aqui tá os bichinhos em cards Aqui eu deixei as formas geométricas que eu fiz Os peixinhos As ferramentas e os carrinhos Aqui E aqui está a diferença que ela está querendo muito falar pra vocês A cama da Carol De quem que é essa cama? A mamãe é a Peppa e o George A Peppa e o George, isso mesmo Então, gente, ficou assim o quarto dela Então, gente, terminamos de reorganizar o quarto da Carol É, o quarto da cama Tu viu uma cama? É, o quarto da cama É, é É, o quarto da cama É, o quarto da cama? O quarto da cama Ah, o quarto da cama caiu na cama Eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo de nós caindo quando a gente sentou na cama Então, gente, isso aqui foi um pouquinho da nossa organização do quarto da Carol Esperamos que vocês tenham gostado E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Então, gente, fica por aqui Agora a gente vai tomar um banho E vamos dormir Porque amanhã é segunda-feira e começa tudo de novo, né? É isso aí Então vamos dar tchau, Carol Se você gostou, deixa aqui e se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Seja sempre bem-vindo por aqui Um beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau Aí Acabou Senta aqui, vamos lá Vem cá, Carol Que ruim da gente se caindo Tchau 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 Tchau